Estamos de volta e agora vamos voltar a falar de eleições 2020. A gente acompanha quem conseguiu se eleger para a Câmara de Vereadores este ano, não é mesmo, Guilherme? Exatamente, nós temos alguns nomes aqui e eu quero que você observe conosco na tela. MDB, seis vagas, e aí ocupando as seis vagas o Clécio Alves com 5 mil votos, Dr. Jean com 4.700, Anselmo Pereira 4.500, Henrique Alves 4.300, Cleibe Moraes 4.000 e Isídio Alves 4.000 também. Isso mesmo, Republicanos, três vagas, Isaías Ribeiro pouco mais de 9.300 votos, o Sargento Novo Andir foi reeleito com mais de 7.200 votos, Leandro Sena com mais de 3.100 votos. O Avante com duas vagas, o Jefferson Abel com 3.060 votos, Thialu Guiotti com 1.800 votos. Vamos para a próxima aqui, o Partido DC, Gabriela Rodarte, 3.000, mais de 3.400 votos, também garantiu a sua vaga ali na Câmara de Vereadores de Goiânia, o Bessa com mais de 3.300 votos também. Exatamente, Patriota com duas vagas, o GMC, o Romário Policarpo, com GCM, exato, Romário Policarpo com 4.541 votos, o Cabo Sena com 3.549. MPMB garantiu duas vagas na Câmara de Vereadores aqui de Goiânia, o Edgar Duarte Careca com quase 3.000 votos, 2.905 votos, o Pastor Wilson com mais de 2.200. E duas vagas para o PRTB, o Bruno Diniz com 4.600 votos, e o Santana Gomes 2.540 votos. Vamos lá, PSD garantiu também duas vagas, Lucila do Recanto com quase 6.000 votos, e a Sabrina Garcês com quase 6.000 votos também. Cidadania levando uma vaga com Marlon, 2.546 votos. O DEM, uma vaga com o Anderson Salles Bocão, mais de 3.700 votos, ele conseguiu. O PDT, uma vaga, o Juarez Lopes, 3.173 votos. Exatamente, vamos aqui continuando. PL, uma vaga, o William Veloso, mais de 1.900 votos. O Podemos, uma vaga, o Ronilson Reis com mais de 3.100 votos. O PP, uma vaga, o Sérgio Júnior com mais de 4.600 votos. Exato, o PSB, uma vaga, o Pedro Azulão Júnior, 3.233 votos. PSC, a Leia Clébia com 3.322 votos. E o PSDB, com a Havana, o Ava Santiago com 2.865 votos. Isso mesmo. PSL, o Lucas Quitão também foi reeleito com mais de 4.700 votos. PT, o Mauro Rubem com mais de 3.600 votos. PTB, uma vaga, o Léo José com quase 1.800 votos. E o PTC com o Paulo Henrique da Farmácia com 2.583 votos. O SD com o Joãozinho Guimarães, 1.950 votos. Esses então foram os vereadores eleitos e reeleitos. 13 vereadores foram reeleitos, ou seja, um terço da Câmara dos Vereadores conseguiu se reeleger e vão ficar mais 4 anos aí, né, Guilherme? Exatamente, e esses são os representantes da nossa cidade. Exato, ó, guarde bem esses nomes, são essas pessoas que você eleitor, que votou neles agora neste 2020, vão ter que cobrar pelos próximos 4 anos aqui na capital. Vamos dar de assunto, mas ainda falando de eleições, a Goiânia, a capital, registrou neste primeiro turno um recorde de abstenção em eleitores em um pleito municipal. Exatamente, é um número muito expressivo de pessoas que não votaram, você vai conferir na reportagem. A Valquíria não abriu mão de votar neste domingo. Mesmo fazendo parte do grupo de risco para a Covid-19, ela foi até a sessão eleitoral. Gente, eu cheguei um pouco antes das 10, porque eu tenho o privilégio de igual os idosos, mas estava muito cheio, tinha filas enormes. A passadeira, que está sem trabalhar por conta de problemas de saúde, disse que tomou os cuidados necessários e seguiu as recomendações sanitárias, mas conta que nem todo mundo fez o mesmo. É muita gente sem máscara, a gente colocou na máscara só para entrar e já ia saindo e já ia tirando a máscara. Outras pessoas fizeram como a Valquíria, mesmo com medo da pandemia, preferiram cumprir com o dever. É mais importante a gente ter o voto da gente mesmo, porque deixar de ir. Todo jeito a gente tinha que pagar a multa, né? Então era melhor a gente ir lá votar. Para mim, eu nem ia votar, né? Por causa dessa doença, mas aí eu fui isso mesmo. Para evitar transtorno mais tarde, eu achei melhor votar do que não. Já a Damiana deixou de votar pela primeira vez. A diarista disse que conhece várias pessoas que ficaram doentes por conta do coronavírus e preferiu não sair de casa. Fiquei na dúvida, mas preferi ficar. Preferi não ir. A decisão da Damiana foi a mesma de quase 300 mil eleitores que não compareceram no primeiro turno das eleições municipais aqui em Goiânia. A taxa de faltosos ficou em 30% e colocou a cidade em terceiro lugar no ranking das capitais com maiores índices de abstenção, só perdendo para Porto Alegre e Rio de Janeiro. Esse cientista político explica que a taxa recorde de abstenção pode ser explicada por uma tendência que já vinha das últimas eleições, somada à situação da pandemia. As pesquisas já vinham indicando que, de alguma maneira, o ambiente da pandemia, toda a linguagem de cuidados, de não se reunir, de não se deslocar para fora de casa, ir aonde tem muitas pessoas, tudo isso leva a uma situação de dúvida e de desmotivação. Mas, curiosamente, isso não aconteceu só em Goiânia. Em outras capitais e cidades grandes, a abstenção não chegou a esse ponto grande, muito grande. E outra coisa para a gente observar seria o outro segundo fator, que é o da descrença. O especialista diz que para o segundo turno, daqui a menos de 15 dias, a situação pode mudar. O segundo turno já começa a campanha com uma polarização direta entre apenas dois candidatos. E isso a população gosta muito. A população observa mais. Ela consegue discernir, diferenciar melhor os projetos e programas dos dois candidatos. Então, nós temos que torcer para que os candidatos tenham coerência e tenham clareza na exposição de seus programas para tentar convencer o eleitor de que o dele é melhor e isso seja motivo, através da ideia do convencimento, para o eleitor ir votar e, assim, diminuir a abstenção.